Você conhece a reforma tributária solidária? Os brasileiros pagam muitos impostos. Pagamos bem menos do que outros países. Mas é verdade. Nós somos campeões mundiais em pagar impostos sobre o consumo. No Brasil, 50% das receitas de impostos vêm do consumo. Isso encarece os preços dos alimentos, dos medicamentos e de outros produtos de primeira necessidade. Esses impostos retiram parte expressiva dos salários dos mais pobres. E isso agrava a desigualdade de renda entre os brasileiros. A boa notícia é que isso pode mudar. Você quer saber como isso é possível? Baixe gratuitamente os nossos estudos pelo site do projeto. E aí Tchau.